Com toda certeza você já conhece as criaturas de Trevor Anderson Ou se não conhece, já ouviu falar do nome Cartoon Cat? Ou Big Charlie? Ou talvez Siren Head? Porque no vídeo de hoje, nós iremos comparar Algumas criaturas de Trevor Anderson do Minecraft com a vida real Desde a Big Charlie, o Milk Walker ou talvez o Extra Slide E aí, qual será a criatura mais assustadora na vida real? Eu ainda não faço a mínima ideia Mas, se vocês quiserem saber, venha comigo! Muito bem, galera! Já estamos aqui no mundo do Minecraft E hoje, como vocês já sabem Nós iremos comparar aqui algumas criaturas de Trevor Anderson No Minecraft com a vida real Só que antes de tudo, eu já quero fazer uma pergunta para vocês Qual criatura vocês acham que vai ser a mais assustadora? Olha, eu acredito que talvez seja a Big Charlie Ou talvez o Milk Walker Eu não faço a mínima ideia Mas, vai mandando aí Porque hoje nós iremos ver as criaturas aqui O Milk Walker O Old Detective O Extra Slide Tem o Ribbit A Yoyo E também a Big Charlie Então, antes de começarmos Eu quero pedir para vocês Que se vocês forem novos aqui no canal Para vocês não se esquecerem de se inscrever E ativar o sininho Porque isso me ajuda demais E também, deixe seu like Porque seu like é muito importante Para saber que vocês realmente estão gostando dos vídeos Porque aí sim, eu posso trazer mais e mais vídeos para vocês Beleza? Então, galera Seguinte Olha, eu estou aqui Num bioma de neve Eu spawnei esse bioma E olha que bioma lindo É os biomas da nova versão do Minecraft Onde tem o upgrade das montanhas e cavernas e tudo mais É lindo demais Então, vamos começar aqui Na neve Eu vou tirar a neve, né? Porque é meio chato ficar na neve Ok Agora, vou colocar aqui o Milk Walker Ó, a imagem dele está aparecendo aí na tela E cara A imagem parece que foi capturada de uma câmera de segurança Ou alguma câmera no meio da floresta E assim Parece bastante o Milk Walker Mas uma coisa que eu notei É que o olho dele, galera Está um pouco torto O da imagem real É o olho um pouco torto Daqui ele está todo linhadinho, bonitinho, velho Mas o da imagem eu acho que está bem mais cabuloso Mas de resto, assim Eu acho que é uma caixa de leite normal Porque eu acho que assim Vocês devem estar confusos Ah, por que uma caixa de leite se parecia com isso? Uma caixa quadrada É que lá nos Estados Unidos Ou lá fora Lá na gringa Onde todo mundo Onde o criador Fez esse monstro Ele É a caixa deles, tá ligado? Aí eles estão acostumados Ou também poderia ser, galera Um Um jouro de leite Já pensou? Aqueles vidros de leite, velho É sempre muito engraçado Mas cara Esse aqui É o Milk Walker Ele é um dos monstros mais fortes, eu acho E também um dos monstros que mais ficou famosos Então, seguinte Agora Vamos pular agora Para o Old Detective, galera O Old Detective Ele Eu nem sei Qual é a história dele Ó Se vocês souberem as histórias desses monstros Vai Mandando aí nos comentários Que eu quero saber, velho Porque eu acho que assim Eu conheço Esses Esses monstros de nome e tudo mais Mas Eita Que é isso? Ele está tentando atacar o O coelho Ou é a impressão minha Ou ele está tentando atacar o Milk Walker Não sei Mas Olha Uma coisa nós vimos É exatamente igual O Old Detective Ele é um Ele é um cara gigante E todo tortão assim, velho Que anda com uma Uma Um sinalizador na mão E cara Ele é gigante E ele está brigando com o Milk Walker Que é isso? Ok Parece que ele está brigando com o Milk Walker No final nós iremos ver Qual dos dois vai sair vitorioso Enquanto isso Eu vi aqui Que tem uma Uma caverna Eu poderia ver Como que é essa caverna Por causa que Velho Eu estou apaixonado Por cavernas Desde quando começou a lançar Essa nova atualização Deixa eu ver Ó Ó Ah Os dois ainda estão vivos Eita Ok Parece que eu falei errado O Milk Walker não é o mais forte O mais forte até agora É O Old Detective Então Vamos agora Para o Extra Slide Extra Slide Nada mais é do que Um Escorregador Mas Um escorregador maligno Galera Isso mesmo Olha Esse escorregador aqui Ele é um escorregador normal De dia Mas Quando fica de noite Ele Ó Que é no caso da imagem Se vocês perceberem Ele tem um Um dente Bem aqui nessa ponta aqui ó Ou seja Parece que ele não deixa as pessoas saírem Ou ele engole as pessoas por aqui É literalmente muito assustador Então O que que eu vou fazer Vou colocar de noite Para ver se tem alguma mudança Uh Tem 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 Olha A mudança Disso velho Quando bate a noite Ele se mexe E olha só Que Eita Ele fica me jogando De um lado para o outro Mas olha Olha isso Isso aqui é o dente dele Galera Que louco Que louco Louco mesmo velho Ó Dá muito medo Cara Imagina Você estava no carregador A noite E do nada Parece isso Eu hein Mó coisa de doido Então vou colocar aqui De dia novamente E agora O que que nós iremos fazer Eita Ele está brigando com o Old Detective Ó Provavelmente ele vai ganhar Do Old Detective Porque o Old Detective Está ferido né Enquanto isso Agora nós iremos Por Ribbit Por causa que eu não sabia Quando eu trouxe ele aqui no canal Eu não sabia O que que era ele E tudo mais Mas aí Eu fiquei Eu olhei Estava pesquisando na internet E eu vi que ele é um sapo É um sapo Aberto No meio E a língua dele está saindo da barriga dele Cara Isso é muito Dá muito medo Literalmente muito medo Galera Então Eita Calma aí Eu hein Aqui ó Esse aqui É o Ribbit Olha só É um sapo Veio Olha isso Que doido Veio E olha que é um sapo Que ele tem Quatro Oito pernas Veio Oito pernas Sapo só tem quatro Se eu não me engano Oito patas Se eu não me engano Olha só Que medo disso Cara Dá muito medo Ih rapaz Tem alguma coisa me batendo Eu acho que é o Ah Tá É o Extra Slide Que tá me batendo Enquanto Meu Deus Meu Deus O Owl Detective Ele é muito forte Ele até Derrotou O Extra Slide Galera Meu amigo Cara Aí é coisa É louca Agora o que nós iremos fazer Nós iremos colocar aqui O Ioyo Ioyo É uma criatura Que eu não faço a mínima ideia Da história dele Mas Se vocês souberem Mandem aí nos comentários Porque elas ficam assim Aqui no Minecraft É uma coisinha fofinha Quando ele não tá pra atacar Porque ele tira uma faca da mão Mas Olha só que bonitinho Mas Aí é que tá Galera Ó Eita Ela tá ficando maluca Eita 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 Eu vou até me Ficar um pouco longe E olha a imagem dela Que está aparecendo na tela Velho Dá um pouquinho de medo Né não Um pouquinho só Será Porque cara Olha que doideira Mano Eu vou colocar a Ioyo Perto do O Owl Detector E vamos ver se ela vai bater nele Velho Eu acho que não Porque é paz e amor Ou talvez seja que ela bate Bata nele depois O Extra Slide Ainda tá brigando com o Ribbit O Ribbit não consegue Triscar no Extra Slide Ah conseguiu agora Enquanto isso Agora Nós vamos Para a nossa Atração final Galera Que nada mais é Do que a Big Charge E no final de tudo Eu irei colocar Todos esses monstros Para lutarem Entre si E vamos ver Qual é o monstro Mais brabo de todos Porque é assim velho Ó Essa Ioyo Eita Ela tá correndo atrás De alguma coisa Eu acho Eu pensei que ela ia estar Eita Ok Parece que o Old Detective Acabou derrotando a Ioyo Então Vamos colocar agora A Big Charlie Perto do Old Detective Então A imagem da Big Charlie Tá aparecendo aí na tela Galera Mano Olha que doideira É essa Big Charlie Velho Ela tem uns olhos bem grandes E tudo mais Até então Ele é um cordeiro Se eu não me engano E Parece que ele é passivo E tudo mais E olha essas mosquinhas Que nojo É nojo Puro Então Cara Me mandem aí Agora que nós Já mostramos todos os monstros Mande aí nos comentários Qual Foi O monstro Mais assustador Que vocês viram Na vida real Aqui no Minecraft Cara Porque assim O meu Com toda a certeza Foi o Big Charlie E também Eu acho que O Extra Slides Ele dá muito medo Também E olha que insano A Yoyo tá correndo ali Pra cima deles Eu acho que ela vai participar Da brincadeira Então Já pra participar Da brincadeira Eu vou colocar aqui Eita O que que é que eu li Eu tava escutando alguma coisa Uh Ok O Wolves Detective Acabou derrotando A Big Charlie Em um único tiro Galera Meu Que doideira Então o que que eu vou fazer Eu vou descer aqui embaixo Agora E vou colocar Eles para brigar Aqui Como é uma planície E tudo mais Vai ficar mais legal Ok Então vamos lá Milky Walker Old Detective Extra Slide Rig Yoyo E Big Charlie Todos juntos Lutando Entre si Olha só hein Parece que a Yoyo Ela tá começando a enlouquecer E todos esses monstros Estão correndo Pra cima do Do Extra Slide Olha só E eles não conseguem Bater no Extra Slide Ou seja Eu vou colocar de noite O Extra Slide Eu acho que ele ficou cada vez Ai ó Ele ficou agressivo hein Enquanto isso Ó o Old Detective Brigando contra a Big Charlie Velho A Big Charlie Pisando nesse Old Detective E cara Ele lá velho Ó Eita Empurrou ele velho Que doideira velho Enquanto isso O Extra Slide Ele tá lutando Contra os caras velho Ih cadê a Yoyo A Yoyo era pra tá aqui não Só que ela foi a primeira Aí de vez Eita 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 Cara Eita Derrotou um Enquanto isso velho Eu acho que a Yoyo Ela foi de Bendy facilmente Cara Agora O Old Detective Entrou na briga Vou até trazer a Big Charlie Pra cá Que eu quero ver a Big Charlie Lutando contra eles também Cara Porque olha só isso aqui Meu Ela tá lutando Contra todos esses bichos E tudo mais E cara Quem vai sair vitorioso Eu chuto Que talvez seja O Old Detective Porque assim O Old Detective Ele acabou derrotando Já dois velho Só quando ele chega na parada Que ele já derrotou Dois bichão velho Mas aí aqui tá Tem um Extra Slide O Extra Slide O Old Detective Foi o único Que conseguiu derrotar velho E cara Eu acho que ele deu um tiro ali E Tá Enquanto isso galera Ó Se vocês souberem As Addams É só pesquisar Trevor Anderson Ok Então Seguinte galera Esse vídeo Vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Nós comparamos aqui A Big Charlie Ou qualquer outro monstro De Trevor Anderson Com a sua versão Da vida real Então se vocês gostaram Já vai deixando seu like E o mais forte Com toda certeza Foi O Old Detective Então é isso galera Até a próxima Tchau Tchau